O poema que vamos recitar já já de seguida Aqui está, Benedito Júnior Um país afogado O peito reclamador incontida Está partilhada a nota infeliz Passado e presente sem referência A queda traduz o funeste do país O pranto expõe a desesperança O tempo prevê ruína fatal Chão assolado pela mentira Um circo revisível bem surreal O leito fugaz mantém o desejo O curto horizonte denota o perfil O caos expressa o cotidiano Manada que atende ao rito civil A pobre que mera sucumbe falida Engol do nativo a cada rincão Flor das Américas em desalinho Vergonha brutal por toda a nação De Benedito Júnior Um país afogado Recitado a parte de Lisboa para a Rádio Manel Citar Bandiva Júnior Tchau.